A cantora Ana Amélia abre o coração e mostra sua trajetória no mundo da música na Hora do Babado. Todos os dias, todas as palavras positivas que minha mãe e meu pai continuam transmitindo pra mim, as atitudes deles, eles estão do meu lado pra tudo. Na Hora do Babado. Entretenimento na sua TV. Sábado, 7 da noite. Sábado, 7 da noite.